Uma dica bem rápida para essa pessoa que está ali enfrentando esse processo de constipação, uma mulher que a gente sabe que está sofrendo, está se sentindo inchada, com esse abdômen estendido, o que ela pode começar fazendo? Vamos lá, coisas simples. Acordar e tomar água, reidratar o seu corpo, fazer com que nós tenhamos um consumo de pelo menos 375 a 500 gramas de frutas, legumes e vegetais por dia e descascar mais e desembalar menos, quando necessário utilizar suplementos ricos em compostos fenólicos, fibras alimentares e até mesmo probióticos. Não esqueça que o ômega 3 também auxilia nesse reequilíbrio do microbioma, então pode ser também uma excelente estratégia.